E chega para a gente o penúltimo episódio de Nanatsu no Taizai, o episódio número 47, o 23º da 2ª temporada. Deve ser o penúltimo, né galera? A primeira temporada teve 24, esse também vai ter 24, e assim por diante. Agora, que episódio tosco foi esse em nível de animação? Pelo amor de Deus, viu? Aproveitaram. Acho que o estúdio, qual é o estúdio de Nanatsu no Taizai? Fez uma parceria, uma collab com o Pierrot. Né não? Pelo amor de Deus. Vamos analisar tudo direitinho? Produção, rode la vinheta. Eu acho que chegou alguém querendo contratar os serviços desse estúdio aí que animou Nanatsu no Taizai, dizendo, quero 24 episódios, vou pagar X. Aí o cara, beleza, mas por esse valor vai ter um episódio bem lixo na animação, viu? E foi esse. Que pelo amor, viu galera? Olha, tem umas coisas que eu achei muito tosca, mas vamos lá. E não só em questão de fluidez de animação, umas escolhas meio toscas aí, né? Recapitulando, esse canal cuidou de Estarossa e Zeldris, os dois mandamentos mais fortes, no episódio 22, no episódio passado. Meliodas, vimos que ele mandou um full counting nesse episódio no Monspiei e na DRE, totalizando aí quatro mandamentos, mandado pra escanteio. O Fraudin e o Grey Road foram aí, né? O pivô desse episódio. O Grey Road foi vencido pela Merlin. O Fraudin aí teve uma luta contra aquele trio que reunião, viu? Zarathras, Hendrickson e Dreyfus. Muito arretado. E posteriormente começa aí a lutar com Meliodas. Seis. Garanta! Petrificado. Não é não? A Meracilla sumiu. Eu sumi mesmo porque eu fui seguir o Matheus no Instagram e no Twitter. É realmente muito importante fazer isso! Por isso que ela tá sumida do episódio. Então faça que nem a Meracilla. Dolora e Gloxinha também tão sumidinhos. Acho que tão me seguindo também. E bom, galera. Aí vamos pro comecinho do episódio, né? Elizabeth tá feliz da vida com Meliodas. Aí tem aquele momento Et desnecessário. É isso que pra mim me enoja em Nonatsu no Taizai. Se não fosse o Et, era uma obra de um nível muito maior. Pra vocês verem como o Et mancha aí, né? O nível da trama. Não é necessário. Nonatsu no Taizai tem uma história muito boa. Personagens cativantes. Eu acho que isso aí é pra atrair um tipo de leitor aqui. Eu acho muito desnecessário. E a Elizabeth ainda? Pode me apontar, Meliodas. É lá, amor de Deus. Aí, os aratras. Não é que, velho? O cara tem que se mostrar que tá presente. Que é daqui a pouco os dois ali, ó. Não é? É, tava nesse clima. Aí é que chega, galera. Era a D.R.E. com tudo. O socaço que ela manda na Mamãe Porco. Meu Deus, que peninha dela que deu, viu? A Mamãe Porco. Vocês viram a boca da Mamãe Porco? Não! Meu Deus, que bombaço foi esse. E aí que o Meliodas começa a lutar contra a D.R.E. Primeiro momento vergonhoso da animação, né? Quando a gente vê a câmera atrás da D.R.E. E ela lutando com o Meliodas. Animação de Naruto Shippuden. Não é. Porque Naruto Shippuden em Estúdio Pierrot teve uns episódios muito mal animados. Aí me lembrou muito Naruto Shippuden. Já fiquei frustrado. E, galera, no episódio 19 tivemos essa mesma luta. Tipo, essa mesma combinação. Meliodas vs. D.R.E. Quando Meliodas lutou contra os 10 mandamentos. Numa fluidez incrível. Aí você chega aí. Beleza! As partes da Merlin, nesse episódio, eram mais paradas. Ela mais conversa do que age com a ação e tal. O Meliodas ali chegando também contra o Fraudin. Beleza! Não é pra ter tanto movimento. Mas essa sequência aí da D.R.E. Respeita a D.R.E., velho. Que as cenas de ação dela merecem ser bem animadas. E é bem massa que ela tinha um plano com o Monspier de manter o Meliodas ocupado enquanto ele manda o Dragão do Inferno lá, né? Que ele mandou a Ave do Inferno quando ele luta contra o Meliodas lá no episódio 19. E agora mandou o Dragão só pra ir o Meliodas mandar a D.R.E. de volta. O cara tá brincando com a D.R.E. Um personagem que tava sendo mal desenvolvido até o momento. Mostrou ele ali na... Quando o Fraudin luta contra o Denzel, né? Na Terra dos Druidas. Mostrou o Grey Road chegando e tal. Mas não tava mostrando muito. Agora, essa coisa dele colocar em casulo os humanos pra transformar em demônios é muito louco, né? E a gente vê que quando entra em contato com o Age a transformação é instantânea. E aí vem o Doguedo querendo tomar satisfação e o mandamento do Grey Road é não matarás. Esse é muito apelão. Beleza que existe um estágio até abaixo desse que já é apelão por natureza que é o do Estarossa. Você já não pode nem atacar o cara. Mas se conseguir o matar e o Grey Road estiver ali na frente tu mesmo morre, velho. É muito louco. Esses mandamentos realmente são muito apelões. O Meliodas, por exemplo, mesmo se ele tivesse passado por cima do Estarossa ali no Revenge Counter dele no episódio 19 o Grey Road estava ali perto tinha até mandado o Gibaco Ensa que são aquelas correntes que prendem o movimento do Meliodas então o Meliodas com certeza ele ia morrer ali não tinha escapatória mesmo derrotando os Dez Mandamentos. E aí é bem cruel, né? A gente vê que o Gil Thunder foi raptado por uma bruxinha vejam só o Gil Frost nesse andar da carruagem todinho era essa stalk aí do Gil Thunder e aí que chega Merlin com a magia congelante galera, é mitagem atrás de mitagem porque ela explica a magia dela ela mata uma das máscaras do Grey Road e o mandamento dele não soube ter feito por quê? Porque ela tem a magia Infinity a magia do infinito então tudo dela é infinito aí ela conseguiu congelar o tempo de vida dela eu achei até os objetivos da Merlin, né? desenvolvendo a personagem sendo explicados aí nesse episódio parecidos com o do Orochimaru de Naruto ele que queria a imortalidade pra conhecer todos os jutsus a Merlin ela quer obter todo o conhecimento do mundo então foi bem legal isso eu acho massa quando desenvolve um personagem num aspecto tão interessante desse o Orochimaru pra mim é um vilão rico em Naruto justamente por causa disso aí em Naruto posteriormente a gente vê o Pain dizendo que eu quero dominar o mundo dominar o mundo até minha avó escreve um roteiro desse então tipo, eu acho massa quando você vê personagens com um objetivo bem diferentão aí, né? e a gente sabe que a Merlin é estudiosa e tal então é bem massa como ela vê o Grey Road como um objeto aí de estudo e se impõe pra cima do cara eu achei tosco duas coisas os insetos que ele manda pra ela que o Grey Road manda pra pra Merlin mas beleza é uma cena rápida e aí ela mete medo medo no Grey Road e no Fraudin dizendo que é filha do Belialuin quem é esse cara pra meter medo né? no clã dos demônios beleza que esses dois não são os mais fortes mas eles ficam assustados são dois mandamentos que ficam assustados com essa revelação e a Merlin fala que o verdadeiro nome dela é é isso que eu achei tosco na escolha da direção da animação desse episódio deixava calado é porque assim no mangá quando ela fala o verdadeiro nome dela tem um ideograma daí que o Nakaba Suzuki inventou não é japonês não é nada é então a gente fica naquela então ela falou algo mas eu achei que essa coisa meio decodificada ficou uma coisa até meio futurista não combinou muito aí não então é uma opinião queria até saber de vocês né pode ter alguns de vocês que não tenha nem ligado pra isso e aí que a gente vê um grande momento do episódio que reunião galera Hendrickson indo lutar aí contra o Dreyfus mas não é o Dreyfus é o Fraudrin no corpo do Dreyfus e quando ele tá levando a pior chega o Zarathras galera o trio o trio lendário de cavaleiros mágicos né de cavaleiros sagrados no caso eu confundo que cavaleiros mágicos é de Black Clover e aí é massa né que o Zarathras ele finalmente manda aí uma magia que tira o o o Fraudrin do corpo do Dreyfus e a gente vê a verdadeira forma do Fraudrin finalmente né aquele monstrão roxo que matou a Liz certo? ali que é de onde veio né a Elizabeth como se fosse uma reencarnação da Liz e é impressionante velho e a gente sabe o quanto de ódio Meliodas tem em relação a esse demônio mas o cara já vai se impondo pro Hendrickson e tal é uma cena bem importante é quando ele vê o Grimor que ele meio que se choca e aí o Dreyfus não quer nem saber velho você não tem direito de pronunciar esse nome já manda aquele mesmo golpe da Via Láctea que ele mandou contra o Meliodas quando tava com o Fraudrin dentro do corpo então bem massa essa sequência ver os três se vingando do Fraudrin galera que foi ele o pivô de tudo da primeira temporada ele que estragou as vidas do Dreyfus e do Hendrickson os Aratras morreram por causa disso também então é massa ver esse trio se entendendo os Aratras virando ali né purpurina é virou glitter foi brincar carnaval muito massa ver ele se entendendo finalmente e aí chegam Meliodas no final do episódio o Fraudrin que tava se impondo com a magia dele de crescimento o cara é enorme mesmo a primeiro momento a Merlin salva a galera mas chega o Meliodas e é inacreditável o poder que ele tem de 30 mil e não é nada galera aquilo era um clone dele bem precisamente quando ele se funda e Meliodas tá com 60 mil de poder é o mesmo poder que o Estarossa os Eldruss tem 61 mil então veja o nível de poder dele ele tá agora nível dos top mandamentos aí e o episódio acaba quando ele fica com o seu lado ruim indo enfrentar o Fraudrin com aquele desejo de vingança a gente sabe que o Meliodas explodiu Dona Fó inteira graças a morte da Liz e essa morte foi através das mãos do Fraudrin então veja como ele tá sangue no zóio bem preocupante achei massa esse episódio que não teve o encerramento precisava muita coisa ser contada e no próximo é isso pelo estilo gráfico aqui do desenho eu tô achando que teremos uma boa animação até porque o episódio 24 da segunda temporada o episódio 48 no total será o final da segunda temporada então merece um fecho com chave de ouro já que esse teve uma animação muito truncada e a gente teve grandes momentos de animação nessa segunda temporada como o Iskanol versus Estarossa e Meliodas versus os 10 mandamentos então é isso semana que vem a gente tá aqui pra esse último episódio lembrando que essa semana o mangá de Nanatsu tá em pausa então não teremos vídeo terça-feira sobre Nanatsu beleza é bom avisar a vocês e se tu posta me segue no Instagram e no Twitter até a próxima Aê meus queridos nesse vídeo aqui embaixo tu descobre como ajudar o Allblue a evoluir e lhe quebra a entrar para o QG aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo e confira também um dos últimos vídeos aqui do Allblue dá o play aí beleza? deixa o like se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nada tá?